É, vamos gastar um gold pra tentar upar esse treino mesmo, vai. Onde é que vem de pedra? Eva crítico, certeza que pelo menos metade vai vir. Certeza. Decisão, 7-2. Estão dando PVP, M. Evasão, 4-8. Olha lá, falei? Eu falei. As minhas pedras boas só vêm rolando de Eva crítico. Ah, merda, velho. Decisão, evasão, evasão de crítico e redução dando crítico. Essa pedra não tá ruim, mano. Essa pedra tá boa. Ela com mais 2, ela entra no deck. P, crítico, dando esmagamento. Olha lá. Falei que pelo menos metade vêm de Eva crítico. Olha lá. Mano. Pô, vou desistir, velho. Vou fazer pedra nesse jogo. Tá moral. Tá moralzinha. Essa conta era taoísta, né? Não é possível, mano. Ficou a de 9 nunca? Tô correndo atrás, né? Você pega que essa pedra ficou... Mano, se ela passar mais 3... Meu Deus. Ela vai passar mais 3. Eu falei que essa pedra ia passar mais 3, velho. Não, a minha kriptonita é Eva crítico, velho. Olha a redução dando crítico, ela ficou 46%, velho. E aí, William? Ah, vou colocar no deck de Eva crítico. Vamos ver se ela vai entrar aqui, né? Antes de eu quebrar. É esse aqui? É. Mano, 1.063 de Eva crítico o meu deck dá. Pra vocês terem noção, tá ligado? E eu quebrei um monte de pedra. Ó, ela dá 104. Uma redução dando crítico. 83. Era pra quebrar. Mano, se bem que ela já entra no lugar dessa aqui já, viado. Porque essa aqui dá redução dando esmagamento. É a melhor redução de crítico. Vai perder um pouco de evasão. Mas vai subir bastante a redução de dano crítico. Ah, não. Acho que ela entra no lugar dessa aqui, hein, Gazeta. Essa aqui eu vou clicar. Foda. É, o sonho... Sonho das Tauísta é minhas pedras de Eva crítico. Já vai passar mais três, fica vendo? Quebrou. Não, vai. Ah! Não, pelo menos tá quebrando de primeira. Só não tava vindo treino mesmo, né? Ó, você que colocou 10 aqui, você é um anjo, velho. Muito obrigado. Agora, essa aqui eu vou clicar. Eu gostaria que essa pedra fosse mais dois, pelo menos, tá, jogo? Eu gostaria, tá? É, ela é bem interessantezinha, né, velho? Faz uma diferenciada aí, tio. Uma Eva crítica derrubada. Essa pedra aqui é boa, tá ligado? Tipo, guerreiro. Agora vamos ser escamado? Vamos? Mano, pelo amor de Deus, velho. Pô, falta um, jogo. Não me trola, não, vai. Ah, desgraça. Vai, passou. Ué? Ué? Faltou um clique ainda. Mano, eu jurava que eu tinha passado, velho. O God, mano. Ah, me trola. Passou mineração ainda pro 8, velho. O boss tá 7, mano. Eu achei que tinha passado, velho. Caralho, viu, mano? Não, ele subiu. Mas não subiu o que eu quero subir, que é o God, tá ligado? Pro God 8. Falta um clique. Juro por Deus, mano. Só vem Eva crítica nessa conta, velho. É incrível, mano. Ó, e você vai ver. A desgraçada vai até mais 3, vai ficar vendo. Ó, tô falando, ó. Ó, eu... Eu já abri as pernas de sublicasse, mano. Não, pior que ela acha que ela entra no deck. Não, já, já. Eu tenho 1.500 Eva crítica, pode crer. Isso é porque eu era Taô. Deve ser mesmo, essa desgraça. Ela entra no lugar de coque agora, mano. Essa aqui, né? 1.075, cara. Edição de crítico, 96%. Meu caralho, velho. Mas esse deck de Eva crítica aqui, eu vou te falar, velho. Vou começar a usar ele. Vou tentar só mais uma vez, velho. Vou comprar mais uns fragmentos aqui. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver qual que vai vir de Eva crítica agora. Vamos, vamos ver. De novo, o que que vai vir de Eva crítica? Evasão com crítico e com best. Decisão, crítico, esmagamento e habilidade. Essa é boa. Essa pedra mais 2 aqui. Aquela ali, mais 2, vai dar bom. Quero ver se ela vai passar mais 2, né? Decisão, evasão e habilidade. Olha lá, crítico, Eva crítica, boss e monstro. Decisão e invasão. Essa aqui tá boa, mano, pro deck de Eva. Mais 2, né? Tem mais 2. Quebrar as pedras tudo primeiro. Depois eu tento clicar nessa aqui. E aí, mano? Me... Tá tirando, velho. E não veio ermo! Assim, cabia na build do Blank. Mais 3, não. Mais 4, velho. A pedra era mais 4, patro. Não era mais 3. Ah, tá tirando, velho. Que não tá vindo trem no ermo, mano. Olha a redução de best dessa pedra, mano. Redução de best, redução de PVP e evasão. Mas isso aqui, ela entra no deck ali, eu acho. Mano, não tá vindo trem no ermo, velho. O jogo não quer que eu pegue igual de 10, não? Na moral? Tá. Mano, eu vou falar pra vocês. A hora que eu for clicar naquela pedra, ela vai quebrar de primeira. Escuta o que eu tô falando, velho. Aquela que eu bloqueei, mano. Pode ter certeza, viado, que ela vai quebrar de primeira, mano. Ó, outra pedra com redução de... Olha isso, mano. Mas é, ela tem que ir mais 3, pai. Cadê? Deixa eu desbloquear aquela lá. Essa aqui, né? É ela mesmo. Deu. Ó a apola, deu. Deu. E essa aqui, mano? Essa aqui entra no de Eva, né? Ela é quase igual a essa, pô. A diferença é que aqui dá um menos de ataque PVP, a outra dá redução. Essa aqui não pode ser... É essa aqui mesmo, galera. É um deck de redução, pô. Essa pedra aqui ficou largada. O best dela é bem alto, mano. Fala lá, velho. Não veio, veio dourado aqui. Aí pensou, eu clico, pum, passa. O problema é voltar. Já que dá pra pegar pedra, mas eu tô... Mano, tá muito caro pra pegar essas animais. Vou pegar essas últimas 5. Eu vou pegar essas últimas 5 aqui pra tentar. E se passar, passou. Se não passar, foda-se. Ai, velho. Mano, vai tomar no rabo. Eu tô ficando tiltado, viado. Não, só vem de Eva crítico, pô. Só vem pedra de Eva crítico nessa desgraça, velho. Pior que as porra passam tudo pra mais 3. Pra ficar vendo. Ó, ó. Ah, eu tô falando, mano. Toda pedra de Eva crítico passa pra mais 3 nessa porra, velho. Não, eu vou quebrar essa bosta lá. Eu nem vou tentar colocar no deck. Eu tô do saco cheio já de colocar pele de Eva aqui no deck. Ah! Não, velho. E agora ela entra no deck, né? Agora... Mano, se essa porra for pra mais 5, velho. Vai tomar no cu, velho. 7 treino e um sonho. Meu Deus do céu, velho. Pelo menos veio 5 treino e um sonho. Ó lá. Outra de Eva crítico. Outra. Ó. Ai, meu Deus do céu, viu, velho. O jogo é 2 cliques, jogo. Mano, que jogo, velho. Que jogo do capeta. Calma aí, calma aí, calma aí. Onde ele tá fazendo com o ensinado? Vai, passas. Vai direto. Vai tocar de mapa, velho. Vou colocar o deck de sorte. Ah, mano. Eu vou chorar, velho. Chega. Parei, hein? Parou. Não, não. Está louco. Já gastei quase 40k de gold. Vé, que desgraça, né, mano? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Crow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante. Cheio de vocação. Cheio de buff. Cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Tchau.